Fala galera, tutodom da área, aqui é o JuSubZero trazendo mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como criar uma máquina virtual utilizando o programa VMware Workstation 12 Pro, estou utilizando a versão 12.5 Então vamos iniciar, dando clique aqui no botão mais, ele tem duas opções, customizar, que é o mais uso e a típica, que é a mais recomendada até mesmo pelo programa, está até aqui Dando clique, deixando marcado a primeira opção aqui, aqui já vai te dar a configuração padrão que o Windows vai, dependendo da sua versão com o Windows, vai pedir aí Deixa marcado, dá um clique em Next, aqui se tem duas opções, instalar pelo DVD, se você tiver um DVD, basta colocar na mídia como se você fosse estar lá em sua máquina real mesmo Se você tiver o DVD, deixa marcado essa opção de cima, se você tiver um arquivo ISO, deixe a opção de baixo aqui Eu já tenho aqui o meu ISO do Windows 7, todas as versões já estão marcadas, beleza? Vou dar um clique em Next Aqui é o seguinte, se você tiver um serial aí do Windows, um serial válido do Windows 7, basta colocar ele aqui, aí seu Windows já vai iniciar ativado Aqui embaixo você pode colocar o nome, geralmente ele copia o nome da sua máquina real, tá? Ele copia, mas você pode estar mudando isso aqui, se você quiser uma senha, basta colocar aqui e confirme ali embaixo Dá um clique em Next, e já vai dar o nome da sua máquina virtual, de acordo com o seu sistema lá que você escolheu, tá? Seu arquivo ISO, o DVD, no meu caso o Windows 7, mas você pode estar mudando também Aqui vai ser a localização de onde vai estar o seu driver, ou seja, o seu HD, tá? Ele vai, no meu caso, vai estar em meio do documento, ou seja, o seu documento provavelmente, tá? Virtual Machine barra Windows 7, então o meu HD vai ficar nessa localização aqui, ó, beleza? Feito isso, dá um clique em Next Aqui você vai estar escolhendo o tamanho do seu HD, tá? No meu caso eu vou deixar em padrão, mas você pode estar aumentando ou diminuindo aí O HD do sistema operacional, obviamente, né, galera? Vamos dar um clique em Next Aí ele vai te dar aqui, ó, tudo que você fez, vai te colocar numa única tela aqui, tá vendo? A memória do seu sistema, do meu vai ter 1,24 MB O DVD vai ter um driver O driver de CD e DVD é o mesmo driver da sua máquina real Agora vamos dar um clique em Infinity Vai começar a criar o meu HD Pode demorar um pouquinho, por isso eu vou pausar a gravação do vídeo Então, pessoal, depois da criação do seu HD Ele vai começar já a criar o seu sistema operacional Agora ele vai pedir toda a sua atenção Em determinado momento ele vai pedir pra você É como, como eu já falei, é como se você estivesse criando em sua máquina real Então você vai precisar interagir Veja que o meu mouse sumiu Então ele foi pra minha máquina Ele foi pra minha máquina virtual Se ele ficar preso na sua máquina virtual Você vai segurar a tecla Ctrl e apertar Alt Aí você vai ter acesso ao seu mouse O seu setinho do mouse, tá? Em sua máquina real novamente Se você der um clique aqui, mais uma vez Ele some Então ele faz parte agora da máquina virtual Que nós estamos criando Eu vou dar um Ctrl e Alt Ele volta pra minha máquina Veja Que tem um mouse preso Com o setinho do mouse preso lá dentro, tá? E eu não estou interagindo pra ela Por isso que ela está parada Tem que dar um clique aqui dentro Uma instalação padrão, tá? Vou tirar esse help aqui Depois Eu vou estar ensinando também É como maximizar a tela Deixar ela maior Vamos aguardar Como eu estou utilizando aqui Todas as versões do Windows 7 Ele me dá também a opção De escolher qual versão eu desejo instalar Veja que a setinha do mouse Permanece aqui parada, tá vendo? Eu vou dar um clique aqui em qualquer área Agora eu já controlo A minha máquina virtual Então tudo que eu fizer aqui Estarei controlando agora A partir de agora A minha máquina virtual Eu vou escolher aqui O sistema operacional Windows 7 62 bits Porque eu já tenho De 64, tá ok? A minha máquina real aqui É de 64 bits Então eu vou escolher O sistema operacional Como é para teste Windows 7 32 bits Ou seja Vezes 76 Aqui a data dele É bem antigo mesmo Eu vou dar um clique em avançar Ele já vai começar Ele não vai formatar o seu HD Porque o seu HD foi criado agora E já está formatado Então por isso ele já começa Instalando Está copiando os arquivos Depois vai expandir Instalar os recursos E outras coisas aqui Agora eu vou parar novamente Veja que agora Ele já instalou Terminado o drive aqui Eu já posso Observe a minha setinha Então posso Sem precisar de clicar No control e alt Já posso controlar A minha setinha Na minha máquina real também Então vamos aguardar Daqui a pouco Estarei de volta Pessoal Observe que ele já está Preparando aqui Toda a minha configuração Do Windows Pede para não desligar O sistema Ou seja Não feche o programa Importe-se alguma No fundo Tem Uma logomarca Da OneWare aqui Mas não se preocupe Se você estiver Utilizando a versão completa Do programa Não vai ter logomarca Alguma Tá ok Mesmo se você estiver Usando uma versão De avaliação Tá Uma versão trial Aí vai ficar Uma logomarca No fundo Mas vai dar Para você testar Tranquilamente O programa Então vamos continuar Aguardando aqui Agora ele já está Preparando a área De trabalho Tá Tá preparando Toda a sequência De ícoles OnePaper Tá Preparando a lixeira E outros aplicativos Na área de trabalho E no menu Executar Também Tá Menu iniciar Perdão Pessoal Beleza Se você estiver Na sua máquina Real Conectada A internet Ele já vai Automaticamente Conectar Também Ele precisa Dos drives Tá Então vamos aqui Clicar em rede doméstica Vai buscar as configurações Da rede doméstica Do sistema operacional Windows 7 Lembrando que eu estou Utilizando em minha máquina Virtual O Windows 7 32 bits Tá Cancelar Isso aqui Agora Esse pacote De driver É fundamental Então não cancele Deixa instalar Pode demorar um pouquinho Depois disso Ele vai reiniciar O computador Tá Para a gente Poder usar Essas opções Aqui em cima Beleza E o copiar E colar Entre máquinas virtuais Entre máquina virtual Perdão E máquina real Ou seja Se você Na sua máquina real Tem uma foto E quer passar ela Para a sua máquina virtual Basta copiar Como se você estiver Passando Para uma pasta Qualquer Do Windows Do seu Windows Do seu Windows Da sua máquina real Tá Copiou Colou Vai funcionar Perfeitamente Copiar e colar Vai funcionar Perfeitamente Entre máquina virtual E também Máquina real Então você pode estar Copiando No arquivo Da máquina real Para máquina virtual Ou vice-versa Vamos aguardar Também Essa instalação Do pacote De driver VMCY Então vamos lá Mais um pouquinho Só E finalizo Essa instalação Prontinho Os drivers Já foram instalados Agora nós podemos Ter acesso Total Ao sistema Operacional Emulado Eu vou Colocar em tela Cheia Você vai observar Aqui Olha Olha que bacana Eu gosto muito Quando eu estou Trabalhando Nessa máquina Eu gosto De desmarcar Isso aqui Vai sumir O painel Aqui em cima Basta eu vir Aqui do lado Ele volta De novo Esse painel É super importante Por isso que eu não gosto De tirar Eu gosto De deixar Espedido Assim É É claro Que estou Utilizando Aqui Um sistema Tá Eu não coloquei Um serial Vai ficar Apagando Aqui Mas você pode Estar Mudando Tá O tema Aí Voltando Para o tema Clássico Do Windows Aí Vai sumir A logomarca Se você tiver Versão Paga Tá ok É um sistema Comum Emulado Tá Uma máquina Dentro da outra Tem tudo Aqui É o meu computador Tá Você lembra Lá Que nós criamos Um HD De 60 GB Aqui está ele Tá vendo só Aqui o HD Não deve ter nada Aqui Só os arquivos E programas Que já vem No sistema Operacional Windows Mas é isso aí galera Minha ideia Foi só mesmo Para mostrar Como criar Uma máquina virtual Esse programa Ele é espetacular E Bem barato Aí no mercado Se você tiver Afim de Comprar Tem um link Na descrição Do vídeo Que vai te direcionar Para o nosso grupo Do Whatsapp Você pode estar fazendo Mas pergunta a respeito E bem barato Em nossa mão também Tá ok Vou sair dessa visão Aqui Se você gostou Deixa o like Caso que não Inscreva-se No canal Se ficou alguma dúvida E pode Perguntar A vontade 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 Tchau, tchau.